Está precisando subir o elo de sua conta? Pois eu estou aqui para resolver o seu problema. Lembrando que o único requisito é você ter os acessórios e escolher de capacete em sua conta. Caso seu pedido seja acima de diamante, basta ter uma M4A1 VIP ou algum derivado dela. Acesse a descrição e entre em contato via Instagram ou Facebook. Furio roa-lo! Não sei se eu chato, mas o doido! Da sua sacola e doido! M1 a opção! Mas eu estou aqui! Não, é um bom! E você não perde a cabeça! Fumaça! Flash! Granada! Deu jaral. Fire in the hole! Lameado. Ah, tem um aqui no Conec B, velho. Todos para o bom bebê! Todos para o bom bebê! Calma aí, já botou tudo. Affirmative. Fumado. Isso aí tava base pro B, mano. Tá aqui no Conec B. Fumaça! Fumaça neles! Flash bomb! Locking to grenade! Fire in the hole! Flash bomb! Yes! Fire in the hole! Outro semelho! O que foi esse, hein? Granada! Eu escolho você! Fire in the hole! Flash bomb! Ele tá sentindo a base deles ali e o meu inimigo é ele. Ele tá sentindo a base deles e o meu inimigo é ele. Ele tá sentindo a base deles. Um animal mesmo. Puta que pariu. Puta que pariu, cara. Granada! Eu escolho você! Direito, só 30. Eu vou recuar. Vai tomando. Esquerda, esquerda, esquerda. Tinha um laranja. Tinha um laranja e tem um fundo alto. Mission success. Granada! Eu escolho você! Bir 양, faces! Uf! Arr 라는 coisa. Arr. 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 Etapa. Arr. Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Granada, eu escolho você! Mano, amarelo, gente. Quanto tiro a Dennis, filho da puta, cara. Vai tomando o meu cu, mano. Porra de jogo escroto. Granada, eu escolho você! Corre todo mundo pro ar! Corre todo mundo pro ar! Copia! Corre todo mundo pro ar! Ganhamos! Não me decepcionem! Eu tomo água hoje ou não, mano? Tem que encher meu galo. Deu nada, caralho! Todos para o vão beber! 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 Flash! Ganhada! Que foi, né? Ai, meu filho! O que é, filha? O que é, filha? Você não perde a cabelo! Claro que ganhamos! Fumaça! Fumaça! Todos para o vão beber! Ativado para o vão beber! Segure essa granada! Ativado para o vão beber! Não perde a cabeça! Fire in the hole! Todos para o vão beber! 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 É claro que ganhamos! Burraça! É claro que ganhamos! Opa, meus queridos, está procurando o servidor de TeamSpeak brasileiro e barato com o Nexus Watch. Basta selecionar o plano mensal que queira pagar, escreva o nome desejado do seu TS e, por fim, adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal. Acesse a descrição. Nossa, mas você nem fala que tem mensagem, né? Porque você olha o tempo todo. Fumaça! Fumaça neles! Granada, eu escolho você! Granada! Granada, eu escolho você! Granada, eu escolho você! Fumaça! 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 E aí, olha o tamanho do cabelo que eu fiz com a caçada. Uhul, ganhamos! Sonser? Com o palo, mano. Movimento em techo, movimento em techo. Não se não perde a cabeça! FUMAÇA! Flash! Flashbang! Encontrei ela na... Missão concluída com o ESO! Global Risk venceu! Tchau! Segura! Tchau! 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 Tchau!